Gente, dando continuidade às nossas homenagens no 10º Seminário do Ocumon Nordeste, eu convido as colegas professoras Germana Rocha e a Vilna para virem fazer a homenagem aqui à inesquecível Neocite NEM. Obrigada. Bom, gente, antes de eu passar a palavra para os nossos colegas professoras da Universidade Federal da Paraíba, onde a Nelcy ensinou há vários anos e implantou toda uma linha de pesquisa, de orientações, de metodologias, eu queria, como colega que eu fui de Docomomo, da Nelcy, que a conheci em vários eventos nacionais do Docomomo, enquanto eu lutava pela preservação, porque eu trabalhei 31 anos na Universidade Federal do Piauí. E, lá no Piauí, eu fiz um trabalho precursor, porque, quando eu cheguei em Teresina, não tinha... Está o Fritz aqui. Cadê o Fritz? Meu colega ali de Universidade Federal do Piauí, que eu tenho muito amor por Teresina, porque lá eu comecei uma carreira profissional novinha e fui trilhando e fazendo história com meus colegas, alunos. E lá, desde o ano de... Dos anos 90, a partir de 90... O nosso curso era de 94? Era. E lá, em 98, quando eu fiz o mestrado na Federal de Pernambuco... O Fernando está aí, o Fernando Diniz? Ou já foi? E aí o que acontece? A gente começou a estudar modernidade, no final dos anos 90. E começava a ir para os eventos nacionais do Docomomo Brasil. Em São Paulo, em Salvador, no Rio. Eu ia puxando a pesquisa do moderno no Piauí. A Nelci puxava a modernidade na Paraíba. E era assim. No começo do Docomomo no Brasil, que eu faço parte dessa geração, desde o início, a gente tinha os precursores em cada estado. Entende? A gente tinha os amantes da modernidade. E a gente, como professor, procurava desenvolver pesquisas, orientar trabalhos. Cada universidade tinha um nível. Às vezes, tinha só graduação, como na minha, na época. E a Nelci, aqui na Paraíba, aquela descendente de japonês, baixinha, com o olhinho puxado, com o jeitinho dela, toda vez apresentava trabalhos fantásticos sobre a Paraíba. E levava a Paraíba para as discussões nacionais. Quantas vezes eu não assistia a Nelci apresentando trabalhos, desde os anos 90, no final dos anos 90, quando eu entrei no Docomom Brasil, sobre a modernidade paraibana. E ela nem paraibana era, como as meninas vão fazer, vão falar. Então, é assim. E quando eu vim morar em Campina Grande, morar, trabalhar, porque eu moro aqui em Recife, quando eu vim trabalhar na UFCG, em 2015, me aposentei da Federal do Piauí, fiz concurso aqui e continuei uma trajetória. E só que a Nelci, quando eu estava vindo para cá, foi o momento que ela estava ficando adoentada. e a gente não pôde fazer essa interlocução. Mas, para tomar pé do que era a moderna em Campina Grande, eu fui atrás de ler, entender, porque eu nunca tinha estudado a modernidade paraibana. Eu estudava a pernambucana, do meu mestrado, do meu doutorado, e a piauiense. Mas a paraibana, eu fiquei encantada quando eu cheguei em Campina Grande e vi os exemplares de Geraldino Duda, vi a arquitetura ainda preservada da Prata, do Lauritsen, do Jardim Tavares. Eu fiquei, poxa, que arquitetura de qualidade. E comecei a ver nos textos de Nelci, dos estudantes campinenses que estudaram em João Pessoa, como Marcos Vinícius, o Fabiano, Adriana Almeida, um texto do Fúvio, tinha do Eduardo Lucas. Enfim, eu fui coletando, conhecendo através das orientações de Nelci. E tudo eu disse, mas Nelci é danada, está aqui presente. E textos de 2010, ou antes, das orientações que sempre, Germana e Vilna, foram a base dos nossos estudos aqui na Federal de Campina Grande. eu quero deixar claro para vocês, todos os nossos alunos, aqui ex-alunos, Júlia, Lucas, Diego, que passaram e estão com vocês, eles têm essa base aqui em Campina Grande, reconhecendo o papel da UFPB nessa produção literária, nessa produção de pesquisa, que foi inédita, e que foi a primeira. E a gente aprofunda esses estudos iniciais em nível de Campina Grande, adentrando mais sobre cada personagem através de pibiques, de piviques, de orientações de mestrado, como a gente fez com a Ingrid, não sei se está por aqui, sobre Renata Azevedo, sobre Tertuliano Dionísio, sobre Augusto Reinaldo, sobre Geraldino. Entende? Sempre com esse olhar e sempre reconhecendo o papel que teve a professora pesquisadora Nelcita Inem. Gente, alunos, porque professores aqui a gente tem na nossa turma e as colegas, a gente sabe que o reconhecimento ao papel do docente, do pesquisador, do orientador é fundamental. os alunos que estão aqui reconhecer o papel da professora, da pesquisadora, do trabalho que a Nelci fez é um mínimo. Entende? É gratidão pelo que ela deixou. E, assim, eu acho importante eu dizer isso, porque eu acho que é uma questão de consciência e de registrar o papel de quem iniciou esse discurso da modernidade na Paraíba, Nelci Tinei. Está certo? É isso. E eu passo agora a palavra para o nosso braço direito aqui do Docomom Paraíba e do grupal Ivanilson Pereira. Eu gostaria só de complementar nessa fala de Kaki, mostrando que, de fato, a Nelci foi um personagem que conseguiu atravessar gerações. Então, eu, como aluno dessas turmas mais recentes, apesar de ser em Copina Grande, a gente nota o quanto a Nelci é presente nos estudos, nas pesquisas. Então, ela teve esse papel não só de contribuir com seus discípulos, mas esses discípulos conseguiram propagar o seu legado até os dias de hoje. Isso é muito importante, a gente não esquecer a memória dessas pessoas, não esquecer as suas contribuições e, mais do que tudo, manter vivo esse legado, manter vivo na prática essas ações. Então, eu agora passo a palavra para a professora Vilna para que ela possa se dedicar um pouco mais agora a explicar sobre a homenagem à Nelci Tinei. Obrigada, gente. Boa noite. Tenho que iniciar agradecendo o convite e registrando o quanto ele me particularmente sensível e importante, tendo sido colega da professora Nelci e trabalhado intensamente ao lado dela nos últimos dez anos de sua vida. Tentarei não me emocionar porque é difícil, mas vamos lá. Trouxe aqui para a gente deixar, recuperar e deixar registrado um breve itinerário da trajetória de Nelci, suas contribuições para a pesquisa e a documentação e arquitetura moderna. Nelci, ela nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, e teve toda uma trajetória que é marcada por circular. Ela estudou no seu primeiro ciclo, na sua cidade, no início dos anos 60, vai para São Paulo, onde se prepara para fazer vestibular, presta vestibular para a UNB, onde ela fez sua graduação entre o início do décado de 70, entre 70 e 75, e logo em seguida, em 1977, ela é convidada para criar, contribuir para a criação do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Paraíba. Ela costuma dizer que foi a oportunidade de aprender a ser professora. Nosso curso, esse ano, está completando os 50 anos, e Nelci foi figura fundamental na construção de um perfil de formação do curso de arquitetura da UFPB. Em seguida, ela vai para Porto Alegre, onde ela faz o seu mestrado. E aí ela sempre falava que o mestrado, o período do mestrado tinha sido um período de grande desafio e de grande aprendizado. Tinha sido um momento de aprender a ser pesquisadora, porque o início dessa trajetória dos cursos de graduação, como a pesquisa se insere, isso é um processo gradativo. então, ela sempre dizia que o mestrado foi mais desafiador para mim. E aí ela faz esse mestrado em Porto Alegre, mais uma cidade que ela convive, que ela estabelece uma série de contatos, que ela amplia seus horizontes. Em seguida, vem o momento, no início dos anos 90, quando ela vai fazer um doutorado fora do país. ela vai para Barcelona e lá ela vai efetivamente estudar a arquitetura moderna brasileira. Então, o momento do doutorado é um momento em que essa temática da arquitetura moderna, que já vinha sendo desenvolvida nos seus trabalhos do cotidiano do curso, vai ganhar, digamos, uma consolidação e trazer uma grande contribuição. E, por fim, ela vai ainda passar por um estágio de pós-doutorado na cidade de Salvador em 2010. Isso. Em 2010. Que é o momento em que, também, no âmbito da UFPB, está sendo criado o curso de doutorado do nosso programa de pós-graduação. Dentro dessa lógica de um curso, de ser uma professora pioneira, dentro de um curso que estava sendo construído, se passou por muitas disciplinas. Ela deu disciplina de oficina de plástica, disciplinas de projeto, mas, muito rapidamente, essa inclinação e se colocar nas disciplinas ligadas ao campo da história da arquitetura e do urbanismo foi ganhando força. Isso tanto na graduação quanto nas experiências dela no âmbito da pós-graduação. Em meados dos anos 1980, ela iniciou as primeiras pesquisas e projetos de extensão sobre arquitetura moderna na Paraíba e buscando isso como uma forma de suprir uma lacuna sobre informações, sobre a produção da cidade. Então, dentro do processo de formação dos alunos, ela começa a se mobilizar nesse sentido de tentar organizar essas pesquisas e essas iniciativas como uma oportunidade de trazer para a formação dos alunos esse conhecimento sobre a produção local. O seu doutorado resultou, o doutorado estuda o caso do Brasil na historiografia da arquitetura moderna. Dessa experiência resultou a sua primeira publicação, o livro O Alvo do Olhar Estrangeiro, que saiu, foi publicado duas edições e, nessa ocasião, também, ela teve uma participação no Docomo Internacional com um artigo para tratar justamente da presença do Brasil nos manuais de arquitetura. Em 2006, houve a criação do nosso laboratório, o Laboratório de Pesquisa, Projeto e Memória. foi um trabalho realizado por Nelcy, junto com a professora Maria Bertil de Moura Filha, que foi, assim, um passo extremamente importante para dar suporte a essas pesquisas. A essa altura, o nosso programa de pós-graduação estava sendo organizado também, e, aí, a criação do laboratório vem para dar suporte tanto às pesquisas que já aconteciam no âmbito da graduação quanto, agora, o que ia iniciar com a pós-graduação. O laboratório se organizou em torno de duas grandes linhas de pesquisa, a de arquitetura moderna e contemporânea, historiografia e projeto, e arquitetura e cidade, documento e patrimônio. O espaço do laboratório foi, assim, um salto nos trabalhos, porque, a partir dessa estrutura, do apoio com os editais, a incentiva, a pesquisa, foi possível tanto avançar com os estudos quanto também começar a sistematizar dados e colocar à disposição. Então, um dos produtos que a gente tem é o nosso site, no qual a gente tem três bancos de dados que reúnem dados de pesquisas. Uma pesquisa chamada Dispersão e Diversificação da Arquitetura Moderna, que estudou acerca de publicações sobre a produção da arquitetura fora do eixo Rio-São Paulo, a pesquisa Habitar Moderno e Habitar Contemporâneo, que tem um banco de dados de cerca de 60 casas documentadas, redesenhadas e analisadas, e o banco de dados Documentação da Arquitetura Moderna na Paraíba, que era o grande xodó de Nelci. No início também dos anos 2000, o Nelcio conseguiu fazer uma segunda publicação chamada Fronteira, Marcos e Sinais, que é um livro que organiza e disponibiliza uma pesquisa que ela tem iniciado justamente em meados dos anos 1980. Traz o registro de cinco ruas da cidade, ruas do período de formação da cidade, com o desenho dos perfis dessas ruas, registrando e documentando o estado dessas ruas nesse período. O Nelcio esteve presente, sempre foi uma pessoa, como a professora Kaki falou, presente nos seminários do Ocomomo e foi participou ativamente da primeira edição do Ocomomo Norte-Nordeste. Participou como comissão científica, coordenou mesas e publicou trabalhos, entre eles trabalhos de colegas, como a professora mencionou, o professor Marcos Vinícius, o Fabiano Rocha, tratando, por exemplo, caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande. No segundo Ocomomo, ela proferiu uma palestra que depois se transformou em artigo discutindo os desafios da preservação da arquitetura moderna, o caso da Paraíba. Esse material encontra-se publicado nos cadernos do PP Galda FALFBA. E aí, em 2010, o terceiro Ocomomo foi organizado por nós, lá da UFPB, sob a coordenação geral de Nelci, uma força-tarefa impressionante. A capacidade de Nelci de reunir pessoas, de animar pessoas, em torno de um propósito coletivo sempre foi uma coisa marcante. Quem conviveu com o Nelci sabe disso. Na ocasião do evento, houve a publicação do Guia Pequena Mostra de Arquitetura Moderna em João Pessoa e Campina Grande nos Caminhos do Momotur, o Guia do tradicional Momotur. Dois anos depois, junto com o professor Luís Amorim, saiu a publicação do livro Morte e Vida Severinas das Ressurreições e Conservações Impossíveis do Patrimônio Moderno no Norte e Nordeste do Brasil, que trazia a avaliação e as palestras do evento de 2010. Em 2014, finalmente, saiu a publicação do seu quarto livro, um livro organizado em parceria com o professor Márcio Cotrim, chamado Na Ordedura da Modernidade, Arquitetura Moderna na Paraíba, volume 1. Essa era a proposta. Então, é um livro que reúne uma série de estudos de caso, sistematiza pesquisas orientadas pela Nelci em nível de graduação por meio dos projetos de iniciação científica ou de orientações de mestrado, e coloca, consolida, digamos, um capítulo desse grande esforço que ela vinha fazendo já há tanto tempo. Ao longo de 42 anos de atividade docente, Nelci foi responsável por uma dezena de disciplinas no curso. Orientou alunos de graduação, orientou alunos de pós-graduação, conduzir monitoria, iniciação científica, estágios de docência. É uma contribuição ampla. Falar de Nelci é falar de um coletivo imenso de pessoas que foram formadas, que aprenderam e que se sensibilizaram pela arquitetura moderna, pela atividade acadêmica, a partir desse convívio rico e estimulante, que era conviver com o Nelci. Ao longo dessa trajetória, a Nelci participou de comissões científicas, conselhos editoriais, teve premiações, trabalhos de orientando os reconhecidos, no caso de trabalhos de TCC, como do professor Ricardo Araújo, a dissertação da professora Méssia Rocha sobre patrimônio arquitetônico moderno do debate às intervenções, de Méssia Rocha, que foi premiado com a menção honrosa pelo Enampark. Pelo Enampark. Sempre generosa e coletiva, ela foi orientadora de um grupo numeroso de pesquisadores e pesquisadoras que, em parte, ingressaram na atividade docente e seguem dando continuidade significativas contribuições à pesquisa no âmbito da arquitetura moderna brasileira e paraibana. Isso é uma amostra, não é para ler nem dizer o nome de todo mundo, mas apenas para dar conta de quantas pessoas tiveram esse contato e quantos estão aí hoje seguindo e trilhando esse caminho a partir dessas inspirações. São muitos números, inúmeros artigos, capítulos de livro, apresentações e palestras, orientações de graduação, de mestrado, de doutorado, inúmeras participações em bancas. mais do que pensar em termos de quantidade, esses números servem novamente, reforço, para refletir uma quantidade grande de pessoas que estão junto e que são produto também dessa caminhada. Sempre generosa e coletiva, Nelci era uma pessoa muito rigorosa, muito séria naquilo que ela fazia, mas também tinha uma disposição e ânimos que eram inspiradores. Nunca deixava passar batido momentos especiais com as pessoas com as quais ela trabalha, com as quais ela trabalhou, e, quanto mais estivesse forte a correria, sempre tinha que aparecer um espaço para parar, para tomar um café, para conversar sobre coisas leves, para poder renovar o ânimo e seguir trabalhando. Essa foto foi de um evento que nós fizemos em uma abertura do semestre de 2019-02, logo após a partida de Nelci. Ela reúne uma pequeníssima parcela de pessoas que fazem parte desse universo de convívio, de formação e de trabalho coletivo junto com o Nelci. Na ocasião de sua partida, ela estava trabalhando para viabilizar a publicação do Arquitetura Moderna Paraíba, volume 2. Esse foi um trabalho que ficou em aberto e que está sob nossa responsabilidade do grupo, do laboratório, de enfrentar e dar conta em algum momento. Esperemos ser capazes de fazer isso. Sempre generosa e coletiva, Nelci, ela cultivou relações, ela impulsionou vidas, urdiu uma trama firme de uma existência multifacetada, muito rica e de imensas contribuições. Eu encerro como ela encerrava carinhosamente sempre que falava com todos os seus, dizendo graças, Tica, sempre. Obrigada. Obrigada, Vilna. Germana, quer colocar alguma coisa? Vilana já falou tudo, estou meio emocionada aqui. Não, eu acredito. Eu estou aqui com o meu coração hoje um pouco assim fragmentado em frangalhos, porque ver Geraldino Duda e ver quando a pessoa fala, só em ouvir vocês falando, sentir, acaba a gente sentindo similar, mas claro que não é com a intensidade de vocês que conviveram tão de perto com essas pessoas. E eu acho legal, digno, que a gente pare um pouquinho e homenageie. E tenha gratidão por essas pessoas terem existido. Eu imagino a dor no coração para vocês que foram ex-alunas, companheiras, professoras, junto, conviver com a pessoa como era a Nelci. realmente, eu achei a palavra coletiva, sabe? Eu acho que ela era assim. E de uma humildade, de uma simplicidade, de um coração. Nelci era uma pessoa de uma capacidade de trabalho extraordinária e absolutamente discreta. Ela resolvia as coisas, ela estava sempre atenta a todo mundo e não fazia alarde. Era realmente uma lição conviver com a Nelci. E nos faz muita falta, muita falta mesmo. Felizmente, é isso. Foi uma pessoa que produziu bastante, deixou... Somos, eu costumo dizer, nós que convivemos, que fomos seus alunos, que hoje estamos em sala de aula, somos extensão de Nelci em alguma medida. E é um enorme prazer, é um privilégio muito grande poder, de alguma forma, ter essa referência e tentar seguir adiante a partir do que ela compartilhou conosco, seja do ponto de vista acadêmico, mas seja, sobretudo, do ponto de vista da sua dimensão humana, que era transformadora. Então, eu, de novo, agradeço a oportunidade de estar aqui falando de Nelci, que, de fato, que as futuras gerações vão poder conhecer através do que ela deixou, de trabalho registrado. mas eu acho que, quando a gente fala, eu acho que, de novo, resgata uma concretude da existência da pessoa, e isso é muito importante. Então, eu fico muito grata. Obrigada. Aplausos Obrigado.